O ritmo de Vaneira é muito conhecido no sul do nosso país. Se você gosta desse ritmo, quer aprender a tocar ele aqui no violão, assista essa aula até o fim que eu vou te ensinar uma forma simplificada de tocar ele. Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a tocar de uma forma mais simplificada o ritmo de Vaneira aqui no violão, tá? Se você gosta desse ritmo, já deixa o like aqui no vídeo. Se você está chegando no canal pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos em primeira mão. Eu sempre posto muito conteúdo aqui para ajudar você iniciante no violão. Vamos para a aula! Basicamente, o ritmo de Vaneira, nessa versão mais simplificada que a gente vai aprender nessa aula, vai ficar assim. Eu vou te mostrar aqui passo a passo como você vai fazer para executar esse ritmo e depois eu vou te mostrar na prática com uma música de exemplo para você aplicar, tá? Vamos lá! Vai ficar da seguinte forma. Primeiro a gente vai começar tocando uma vez para baixo com o polegar. Depois você vai tocar com todos os dedos para baixo. Então até agora a gente tem, ó. Depois você vai tocar com o polegar novamente. Então ficando assim, ó. Depois você vai repetir todos os dedos para baixo e polegar para fechar. Então o ritmo completo fica assim, ó. Vou fazer bem devagar para você acompanhar, ó. Tem um detalhe importante aqui, tá? Para você entender melhor o ritmo. Você vai dar a primeira batida para baixo que você dá com todos os dedos depois daquela do polegar, ó. Você vai dar ela um pouquinho mais forte. Vai marcar um pouquinho nela com mais intensidade, ó. Isso aqui que vai caracterizar o ritmo, tá? Beleza? Se você ficar com dúvida, volta o vídeo. Você pode diminuir o player aqui, diminuir a velocidade do vídeo para você conseguir acompanhar aí bem lentinho e conseguir pegar. Para você que está começando a tocar violão, quer aprender não só a vaneira, mas diversos ritmos no violão. Aprender tudo sobre o violão para você tocar aí as músicas que você gosta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Tocando Fácil Online, que é o meu curso completo de violão, tá? O curso 100% online aí com todo o passo a passo que você precisa. Eu vou deixar aqui na descrição. Agora eu vou te mostrar como aplicar a vaneira em uma música. Vamos pegar uma música bem conhecida aí, que é a música No Fundo da Grota. A gente vai utilizar só dois acordes. Aqui eu vou fazer com o Ré maior e o Lá maior com sétima. Essa música só vai ter esses dois acordes. Se você tocar em outro tom, também vai ser dois acordes e a batida de vaneira, tá bom? Então eu vou tocar um trecho da música para você acompanhar e depois eu deixo aqui embaixo a cifra para você fazer o download e tocar a música completa, colocar em prática aqui a batida de vaneira. Vamos lá! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando rompe a estrela d'alva Aquenta a chaleira Já quase no claro é o dia Meu pingo de arreio Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vem cantando empulegada Escuto o rito do sorro E lá no piquete Relincha o pó do tordilho Na boca da noite Me aparecem os horríveis Vem vir já perto de casa Pra indicar com a cachorrada Essa é uma versão aqui Um pouco mais simplificada Da batida de vaneira Pra você que gosta E tem dificuldade ainda De fazer aquela batida completa Com o abafado aqui na mão E tudo mais Já dá pra você tocar As músicas que você gosta Aí nesse ritmo, tá? Esse é um bom exemplo A música no fundo da grota Uma música bem conhecida Que você pode aplicar aí também Pra tá praticando Se você gostou aqui da aula Compartilha com seus amigos Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E me segue no Instagram Arroba Vini Carneiro Sempre que tem conteúdo Lá pra você também Eu te vejo aqui Em uma próxima aula Valeu!